Eu percebi que a minha impressora Brother, uma Brother a laser, estava imprimindo arquivos PDF com caracteres estranhos. Quando eu mandava imprimir, ao invés de ela imprimir uma página assim, que deveria sair tudo certinho, ela imprimia desse jeito. O problema é que eu procurei, isso só acontece com PDFs, e eu procurei uma solução, nem o fabricante tem uma observação, e nem fóruns na internet. Então, tentei várias alternativas, reinstalar, reinstalar o programa que lia o PDF, limpar cache de impressora, nada adiantou. Eis que, eu tentei então, abrir o PDF num Word. Aí você vai ver aqui, eu abri o PDF no Word, e aí imprimindo pelo Word, não como PDF, funcionou tudo perfeitamente. Então, a solução já foi feita. Ela estava imprimindo assim, e aí eu imprimi pelo Word, saiu perfeito. Tudo certinho, mas nenhum erro. Espero que isso ajude alguém. Meu modelo da impressora é a Brother 1202, HL1202, uma impressora laser da Brother muito boa. Eu acho que algum driver, alguma coisa que tenha a ver com o probleminha aí do PDF, faz com que ela não funcione bem. E como eu não tinha encontrado nenhuma solução a respeito, talvez esse meu vídeo ajude alguém. Se ajudar você, deixe um comentário aí, ou se você tiver alguma outra solução, deixe um comentário aí para ajudar outras pessoas. Isso sempre é muito útil. Obrigado. Obrigado.